Eu já tenho um Zip. Eu vou soltar no... Na torre lá para a gente ficar em cima. Deixa eu ver se lá é safe. Ah, não é. Crank, você deve estar aqui. Onde está? Está machucado aqui. Só um pouco. Ah, não acredito, mano. Cadê? Amiguinho, como é que você caiu? Oh, me cobre aqui, Bia. Acho que ele demorou muito para sair. Obrigado. Ah, mano. Esse bagulho de novo. Onde está? Aperte o trombone. O reino está perto. O tempo nos rei. Onde está? Está em cima da casa? Onde está? Vai, para a carinha de novo. Vai, para a carinha de novo. Reload. Aperte o trombone. Tenho bala para ficar nessa treta até amanhã, filha. Aperte o trombone. Aperte o trombone. Eu não estou chamando de novo. A que A expectativa grosera. Acheada do trombone. Reloadando Veja o que? Reloadando Estão fazendo as peções então Estou fazendo as peções Mantenha os peças Estou fazendo as peças Estou fazendo as peças Estou fazendo as peças Ae, Bloodvaldo! Caramba, demorou a ir Dando as minhas edifes de recharagem Estou fazendo as peças Estou fazendo as peças Estou fazendo as peças Estou usando um kit de Fenix Sozinha Oh, 150 na loba 44 Cuidado ali A loba tá no cantinho Caralho, maluco mandando porra de solicitação agora, mano Não consigo ver o mapa, piado Loba, loba, eu vou te acertar um hatchshot Derrubou quem? A loba tá aqui, a loba tá aqui, a loba tá aqui, cuidado Alguém tá de Lazarus Eles vão morrer pro gás Quantos estão aí? Dois? Então segura aí que eu vou Vou levantar aqui, ó Ai, caralho, alguém desceu Não segue, não segue Derrubei, ah, falta um, falta um Tudo no teu nome, mano Aqui dentro, aqui dentro Não, é a Sheila, cuidado Mano, não morre, velho, não morre Alguém tá de Lazarus Alguém tá de Lazarus Vitória Meu Deus, aqui Eeeh 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 Eeeh